O que é que eu vou dizer? O que é que eu vou fazer? Estou tão mal, é, estou tão só Hum, 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 hum Eu não quero chorar, ah, mas tá triste sem você Não consigo dormir e não vou desistir de ter você aqui É, porque eu nem quero saber desse papo Desse papo de ir embora Estou amando tanto E é tão difícil dizer adeus Ah, não vou dizer adeus Porque eu te amo Não vou dizer adeus Eu te amo Não vou dizer adeus Porque eu te amo Não vou dizer adeus Um novo dia vem Eu tenho tanto pra fazer Eu tenho medo Não vou ficar sozinho, não Eu não vou dar mole Eu sonho com um dia Em que tudo vai ser leve Todo mal vai passar E nós vamos ficar Juntos para sempre Porque eu nem quero saber Desse papo Oh, não Desse papo de ir embora Não Estou amando tanto E é tão difícil dizer adeus Oh, oh, oh Não vou dizer adeus Porque eu te amo Não vou dizer adeus Eu te amo tanto Não vou dizer adeus Porque eu te amo Não vou dizer adeus É Eu estou Amando tanto E é tão difícil Dizer adeus Não vou dizer adeus Por que eu te amo Não vou dizer adeus Eu te amo Não vou dizer adeus Porque eu te amo Não vou dizer adeus Não vou dizer adeus, porque eu te amo Não vou dizer adeus, eu te amo Porque eu te amo sim, não vou dizer adeus Não vou dizer adeus, não vou dizer adeus Não vou dizer adeus, eu já te disse Não vou dizer adeus Eu te amo